Terminou agora há pouco o segundo seminário sobre tortura e violência no sistema prisional e no sistema de cumprimento de medidas socioeducativas. Nos três dias de debate, cerca de 50 magistrados de todo o país receberam orientações para o combate à tortura no ambiente prisional. Tentar reduzir a superlotação, tentar colocar menos pessoas na prisão, porque a situação de prisão em si mesma já é uma situação que favorece que a tortura e que a violência ocorra. A segunda proposta é que os juízes não aceitem, num processo criminal, numa instrução de um processo criminal, nenhuma prova que tenha sido obtida, que haja suspeita que tenha sido obtida sobre tortura, porque exatamente isso seria uma ferramenta de estimular que a polícia use desse meio como meio de investigação. Neste último dia de evento, o foco foram as audiências de custódia, projeto lançado pelo Conselho Nacional de Justiça e que está sendo implementado em todo o país. Como a iniciativa prevê o contato pessoal do juiz com a pessoa presa, no prazo máximo de 24 horas, os magistrados poderão identificar mais facilmente se há indícios de eventual tortura por parte dos agentes de polícia. Os juízes foram o objeto do conhecimento pela prática e pela experiência que eles já adquiriram com a realização das audiências de custódia e principalmente enfocando a questão da prevenção e do combate à tortura. As sugestões debatidas durante o seminário vão ser documentadas para ajudar o CNJ a aprimorar as audiências de custódia. As interrogantes a respeito desse tema são as mais diversas possíveis e absolutamente natural, mas estamos tratando de um processo. Não se faz esta mudança de mentalidade que está por detrás das audiências de custódia um ato do dia para a noite. Nós estamos, portanto, nesse processo colhendo os resultados dia a dia do aperfeiçoamento da nossa própria atuação.